Arreganho a oito baixos Que nem risada de China Faço roncar os bordões Enquanto a prima se empina Voltando a história do sorro Que hoje não mais se termina É que o sorro dessa história Não pegou o ensinamento Curado da minha surra Lá se esqueceu dos tormentos Voltando a roubar o alheio Para manter o sustento Armei a trempe de novo De novo peguei o bicho Lhe dei um risco nas fusas Com pente de carrapicho E um chá de casca de vaca Pra lhe tirar os caprichos Lhe perguntei dos encinos E o sorro olhando pra mim Me repetiu meus conselhos Um a um, tim por tim, tim Que me pedindo licença Sentou-se e falou assim Bicho roba por instinto Que a coisa que não se ataca Que a coisa que não se ataca Mas há muito sorromâncio De paritó e gravata Que com pele de cordeiro Vive de roubo e mamata E há um velho ditado Que corre neste rincão Cadeia é feita pra pobre Que rouba por precisão É varão quem rouba muito Quem rouba pouco é ladrão E como é que um pobre sorro Que não tem dono nem vez Que nunca foi numa escola Só conta de um a três Pode viver sem salário Sem paga no fim do mês O mundo é feito pra todos Mas isto não corre certo No repartir das boladas Leva mais quem tá mais perto O grande encolhe o pequeno E a sobremesa é do esperto Entre os bichos e entre os homens Tem os ricos e tem os pobres Mas o pobre que é esperto Logo uma ciência descobre Que o infeliz é aquele Que deixa que a espinha dobre Não nasci pra dobradiça Nem sirvo para teteia Por isso que me rebusco Conforme a volta da ideia Me viro que nem bolacha Numa gingiva de veia Procuro tirar dos ricos Conforme foi seu ensino Pra alimentar minha sorra Dar boia pros meus sorrinhos Roubar pra matar a fome Sempre foi o meu destino Nascer ladrão foi a sina Que Deus deixou para o soro Embora pareça um vício Não é mais do que um socorro De quem é cria de louco Que se cruzou com o cachorro E aqui termina esta fala E a minha filosofia Faça de mim o que queira Mas não esqueça que um dia Deus entorta a mão daquele Que é o pobre e fraco judia Enquanto o sorro ladino Me enchia de explicação Foi me doendo por dentro Me abalando o coração E concluí finalmente Que o bicho tinha razão Tirei, lhe corta e maneia Dei-lhe um tapa no fozinho E lhe disse vai-te embora Dar boia pros teus sorrinhos Que não há coisa mais triste Que a fome rondando o ninho Deu no pé o sorro velho Mas me deixou a lição Nunca julgar quem é pobre Sem escutar-te as razões Lembrando que Jesus Cristo Morreu entre dois ladrões E a minha filosofia